Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedades da Roça e hoje meus amigos eu vou trazer um vídeo para vocês sobre como fazer vasos de cimento de maneira simples, fácil que qualquer um aí que não tenha prática com cimento, qualquer um iniciante nessa área de fazer vasos vai conseguir fazer e vai ter vasos aí para utilizar na sua casa ou para vender, para ter uma renda extra aí o vídeo está muito legal, está meio longo, mas eu explico todos os detalhes, então eu não dei corte em partes importantes tenho certeza que você vai gostar desse vídeo mas antes venho pedir para você que ainda não é inscrito no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo eu posto vídeo toda semana no canal, sempre trazendo conteúdo novo para vocês deixa o like, deixa o comentário e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas para a gente fazer crescer cada vez mais essa família maravilhosa que é o nosso canal Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês e assiste aí o vídeo até o final que tenho certeza que você vai gostar então meus amigos, primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui para poder começar a confecção do nosso vaso é preparar a nossa massa a massa que eu vou fazer aqui, ela é basicamente duas partes de areia uma parte de cimento, cimento comum, cimento que utiliza em construção e essa areia aqui é uma areia de construção também, areia lavada é areia que você utiliza em obra, que utiliza para fazer concreto, para fazer massa de reboco ela está peneirada, é uma areia que está um pouquinho mais fina quanto mais fina você colocar a areia, é até melhor para o arremate do seu vaso mas uma areia grossa aí você vai conseguir também fazer seu vaso depois você arremata ele no final, não tem problema e eu utilizei duas partes como você vai medir essas partes? não meça por peso pegue um recipiente e utiliza um recipiente como medida no caso aqui, eu utilizei um pote de sorvete vazio, já utilizado eu coloquei duas partes, dois potes desse daqui cheio de areia e vou colocar uma parte de cimento então o recipiente que você utilizar para medir a areia é o mesmo recipiente que você vai utilizar para medir o cimento aí agora você vai misturar você vai misturar bem o cimento com a areia para incorporar um no outro e essa parte aqui é muito importante você misturar ele seco porque depois que você molha ele fica mais difícil de você misturar então você vai ter muito mais trabalho então quanto mais você misturar ele seco aqui vai ajudar na hora que você for colocar a água e a água a gente tem que ir colocando aos poucos por quê? porque a sua areia pode estar mais seca a sua areia pode estar um pouco úmida nesse caso aqui a minha está um pouco úmida porque ela estava em um local que pegou chuva então todos esses fatores vão aumentar ou diminuir a quantidade de água que a gente vai colocar então a água eu sempre coloco aos poucos até atingir o ponto ideal da massa e o ponto ideal aqui é uma farofa uma farofa meio úmida uma farofa não muito seca deixa eu ir colocando a água aqui agora aos poucos vou pegar com o mesmo pote lá eu já coloco um pouco de água vou colocar aos poucos tá e você vai misturando até atingir o ponto ideal essa massa aqui é uma massa relativamente forte tá meus amigos a gente colocou duas partes de areia e uma parte de cimento ela é a famosa massa é dois por um então é uma massa bem forte bem resistente mesmo seus vasos vão ficar bem resistentes ó aqui já absorveu toda a água vou colocar um pouquinho mais de água esse momento aqui é bom ir colocando água aos poucos vai colocando vai vai mexendo bem ó agora já tá um pouco úmido então mas a gente vai mexer bem aqui é e eu aqui tenho um pouco mais de trabalho que eu tenho que filmar aqui e mostrar pra vocês mas na casa de vocês vai ser bem mais fácil vocês não vão ter o trabalho de gravar e nem de narrar os processos aqui eu vou mexer ela bem que agora eu acho que a água já foi o suficiente só vou incorporar essas partes secas aqui e volto pra mostrar a textura pra vocês dessa massa aqui como ela tem que ficar vou dar um corte aqui e volto com a textura ideal pra mostrar pra vocês voltei aqui meus amigos com a nossa massa já pronta já na textura ideal aqui aproveitei pra calçar as luvas aqui que é sempre importante né a gente utilizar a luva aí pra gente mexer com cimento e eu mexi aproximadamente aqui por uns 5 minutinhos e já chegou nessa textura aqui talvez nem isso talvez nem 5 minutos e aí ela chegou nessa textura aqui que você aperta mas você consegue desmanchar facilmente ela não tá muito úmida mas também não tá seca ela tá com uma textura legal que você consegue trabalhar com ela facilmente você consegue modelar ela então ela já tá no ponto ideal aqui esse ponto aqui que você tem que ter aí na sua casa esse ponto aqui esse ponto de farofa tá bom agora eu vou dar mais um corte aqui no vídeo já vou preparar aqui pra gente começar a modelar o nosso vaso esse vídeo aqui meus amigos é um vídeo um pouco longo né muitas pessoas aí reclamam do tamanho do vídeo mas é necessário que eu gosto de mostrar o passo a passo detalhe pra você aí não ter dificuldade e qualquer iniciante aí qualquer pessoa vai conseguir fazer esse vaso maravilhoso aí na sua casa e ter uma renda extra vender esse vaso ou mesmo pra utilizar e economizar não ter que comprar os seus vasos vou reservar essa massa aqui no canto e vou pro próximo passo com vocês agora meus amigos a gente vai pegar um vaso pra servir como molde pra gente fazer o nosso vaso de cimento um vaso comum que você consegue comprar em qualquer loja aí esse vaso aqui tem 3 litros e meio né a gente vai perder um pouco dessa capacidade porque a gente vai colocar massa aqui dentro então ele deve ficar mais ou menos ali com os 2,800 2,900 de capacidade interna mas já é um tamanho legal você pode também depois ir testando com tamanhos maiores pegar um vaso maior de 5 de 6 e testando até onde dá pra você fazer aí o ideal eu indico você começar com um vaso menor que você vai pegando confiança e fazendo assim vasos maiores e a gente vai pegar um vaso de plástico aqui e vai untar ele com o que? com óleo óleo de cozinha óleo comum a gente vai utilizar muito pouco eu sei que o óleo tá caro mas a gente vai utilizar muito pouco óleo aqui ó ó você vai colocar duas gotinhas só um pouquinho só ó um pouquinho esse tantinho aqui de óleo já vai fazer com que a nossa massa não grude no vaso e ele depois possa ser desenformado de forma muito fácil mesmo com o auxílio de um papel toalha ou uma esponjinha você vai espalhar esse óleo aqui ó por todo o interior do vaso esse vaso aqui tá até um pouco sujo porque eu desenformei outro vaso e isso é interessante que um vaso desse aqui você vai comprar um e todo dia você pode fazer um vaso novo utilizando essa mesma forma entendeu você não vai perder essa forma aqui não vai utilizar ela quantas vezes você quiser esse daqui é um material bem rígido é um vaso plástico ele bem rígido mas também ao mesmo tempo é um pouco maleável ó terminei aqui de passar o óleo pouquinho a toa de óleo já deixou a nossa forma toda untada e agora a gente vai pegar a nossa massa e vai colocar aqui dentro aos poucos ó pega um pouco de massa por isso que é bom utilizar a luva que a gente já mexe com a mão mesmo você vai colocando a massa aqui ó aos poucos e vai é pressionando ela pra ela ficar bem é rígida mesmo né deixar ela bem bem firme essa é a palavra vai colocar aqui ó e agora eu vou utilizar uma ferramenta muito moderna aqui que é um pedaço de colher velha pra poder ajudar a pressionar e dar um arremate legal você consegue alisar também ó você consegue alisar aqui ó com essa colher e eu indico mais ou menos um centímetro um centímetro no fundo já tá bom e nas laterais também essa parte aí vai do capricho você caprichar bem pra poder deixar o seu vaso é o mais bonito né possível essa parte de você alisar você deixar ele bem lisinho vai do capricho de cada um do tempo que você vai levar pra fazer aqui ó e você vai agora subindo apertando sempre pressionando pra poder ficar firme a nossa massa ela grudar bem na parte que é do fundo ó essa parte aqui você vai colocando ó e é muito simples muito fácil né uma terapia aí pra você fazer nos momentos de folga aí e também conseguir uma renda extra né caso você queira fazer pra vender aí você pode fazer os seus vasos plantar né colocar uma flor dentro pra épocas festivas então é muito legal você ter um vaso desse já com plantas dia das mães né um aniversário de alguém ó agora a gente vai utilizar nossa colher aqui de pedreiro pra alisar a borda e ela vai ficando um pouco desigual mas depois a gente vai retirando um pouco da massa a gente não deixa essa massa toda desigual não a gente vai ajeitar a massa em volta toda do vaso e como eu falei é você pode ir agregando valor ao seu vaso você bota uma muda de uma planta né você pode depois pintar ele decorar fazer o que você quiser que vai agregar valor cada processo a mais que você fizer é um valor a mais que você pode colocar aí no seu vaso e aqui a gente gasta muito pouco meus amigos é eu calculo o cimento aqui na minha região ele subiu bem de preço mas ele tá por volta ali de 30 reais em média um saco de cimento mas ainda é barato pra você fazer seus vasos porque você vai gastar num vaso desse daqui esse daqui é um vaso de tamanho médio você vai gastar por volta de dois reais de cimento dois a três reais de cimento e areia você vai gastar isso também dois reais de areia mais ou menos e mão de obra então vamos dizer que você gaste cinco reais de material fora o nosso molde aqui o nosso vaso mas esse daqui a gente vai utilizar várias vezes então não vai entrar o valor dele então você vai gastar cinco reais fora mão de obra né a mão de obra sua aí você vai colocar o preço né mas um vaso desse sem pintura sem nada eu acho que você já consegue vender aí ele por uns dezoito vinte reais né ou até mais dependendo da sua região e se você arrematar ele colocar uma planta vai agregar mais valor ainda você coloca uma planta aqui você vai cobrar quarenta reais cinquenta reais ou até mais dependendo da planta que você colocar né e o tipo de arremate também que você colocar isso vai vai definindo muito aumentando muito o valor desse vaso então um vaso desse você pode aí conseguir quinhentos por cento seiscentos por cento ou até mais de lucro entendeu fez por cinco vendeu por trinta ganhou ali colocou em cima quinhentos por cento então é um lucro legal aí e agora aqui ó ele tá praticamente pronto aqui a parte de de montagem dele e agora a gente vai tirar só os excessos ó você vai ajeitando ele aqui pra ele ficar todo certinho ó vai retirando aqui vocês tão vendo ó tô com a colher aqui ó com o auxílio desse pedaço de colher você vai retirando aqui ó e retirando a massa aqui de dentro que essa massa a gente pode adicionar mais um pouquinho ali e fazer outro vaso né caso você tenha duas formas dessa dois vasos desse você já faz duas aí por dia três quantos você achar melhor e quem quer começar um novo negócio é muito legal você pode colocar aí na internet pra vender né colocar esses vasos na internet não é um investimento muito alto então você pode eu indico aí você tem uns cinco modelos de vasos diferentes cinco tamanhos cinco modelos diferentes e começando aí eu tenho vários vídeos aí no canal depois dá uma pesquisada aí é vasos de cimento variedades da roça que vai aparecer é todos os os vasos aí que eu já ensinei aqui no canal como fazer né e você vai ter diversos modelos aí pra poder aumentar as suas vendas então você anuncia aí nos sites na internet anuncia pro pessoal e depois depois que você conseguiu os seus fregueses aí você vai só vendendo pra eles e sempre tem alguém querendo comprar um vaso aí e num preço legal creio eu que você vai ter muito sucesso aí nas vendas né conseguir levantar um dinheiro legal aqui vou terminar aqui de dar uma arrematada aqui ó sempre alisa bem vou dar um corte aqui vou dar essa alisada aqui e volto pra dar uma finalizada aqui com vocês mostrar como ficou mostrar como ficou aqui o nosso vaso pra depois é a gente deixar ele secar pra depois desenformar junto terminei aqui meus amigos de alisar o nosso vaso bem na parte interna e nas bordas ele já tá bem lisinho já tá do jeito que eu quero pra deixar pra secar agora a gente vai fazer uma parte importante também que é o furo de drenagem você vai utilizar e eu tô utilizando aqui um cano de pvc um pedaço esse daqui é uma mangueira pelé mas você pode utilizar um cano de pvc também né é da espessura que você quiser esse daqui é um cano pelé de meia e eu vou fazer aqui ó um furo no centro pra drenagem caso você faça um vaso maior você faz ali dois furos três furos no caso aqui como é um vaso de tamanho médio um furo só já tá bom que depois que ele secar já tem esse furo aqui para drenagem do nosso vaso já tem um furo ali de drenagem e agora a gente vai deixar secar pra poder desenformar esse vaso aqui a gente vai deixar secar por vinte e quatro horas deixa na sombra tá bom meus amigos secar pra gente poder desenformar e já fazer outro vaso então a gente vai dar um corte aí e volto daqui vinte e quatro horas pra desenformar o nosso vaso aqui ó quanto mais alisar melhor pra ele ficar bem bonitinho mesmo e eu volto daqui vinte e quatro horas pra mostrar pra vocês o resultado desse nosso vaso tá bom se passaram aqui meus amigos vinte e quatro horas e agora a gente vai desenformar o nosso vaso é uma parte bem simples que apenas você puxando um pouco aqui ó as laterais você consegue desenformar facilmente por quê? porque a gente passou óleo lá no início antes de colocar a nossa massa se você não colocar aquele óleo vai ficar muito difícil de você desenformar você pode conseguir? pode conseguir mas essa é uma parte fundamental passar o óleo lá pra nesse momento aqui a gente não ter dificuldade e eu faço como? eu pego um suporte qualquer você pode pegar um pedaço de piso um pedaço de madeira apenas pra gente virar o vaso com segurança e não quebrar as bordas dele então eu vou aqui utilizar um pedaço de forro de pvc ele é bem firme então eu vou apoiar aqui ó em cima dessa parte aqui da boca do vaso e vou virar simples assim ó virei aqui e agora ó dá umas batidinhas que ele vai sair facilmente ó ó já soltou aqui ó eu já senti que ele já soltou e olha como ficou o nosso vaso ele tá bem firme o ideal é você deixar ele aqui em um canto a sombra olha aqui como ficou nossa forma por dentro totalmente limpa porque a gente passou o óleo e o ideal aqui é você deixar ele secar mais uns dias a sombra mas eu vou dar uma virada nele aqui pra mostrar pra vocês como ficou e aqui ó ó virei ele aqui e ele ficou assim ó as bordas ó numa espessura boa a parte interna um tamanho legal e aqui ó ele fica com alguns é aspecto poroso fica com um aspecto meio poroso por quê? devido a areia né a areia que a gente tá usando é a areia de construção aí é uma areia é de rio uma areia comum né mas nessa parte aqui agora você pode fazer o que? uma goma de cimento ou deixar nessa textura mesmo tem gente que gosta assim ó dessa textura rústica você pode pintar diretamente aqui ou passar uma gominha de cimento alguma massa aí pra arremate que aí você pode alisar essa parte de fora aqui do vaso eu já acho muito bonito essa textura aqui ó essa textura é rústica né eu já acho bem bonito mas vai dar ideia de cada um aí você pode inventar passar até uma textura mesmo é outro tipo de textura pra modificar isso aqui você pode fazer do jeito que você achar melhor agora é da sua criatividade o arremate aí mas esse daí é o resultado do nosso vaso como vocês viram a forma totalmente limpa e aqui ó tá o nosso resultado aqui um vaso desse aqui com uma planta você consegue vender super bem é arrematado você vende ele mais caro ainda porque aqui ele ainda tá barato né você gastou pouco dinheiro aqui pra fazer ele mas se você colocar uma planta arrematar ele você vai agregar valor ao seu produto e aqui ó nosso vaso maravilhoso e essa é a dica aí pra vocês se gostou deixa o like aí compartilha essa ideia com cada vez mais pessoas pra gente levar conhecimento e trocar conhecimento com cada vez mais pessoas tá bom espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau